Sem você, sem amor, é tudo sofrimento Pois você é o amor que eu sempre procurei em vão Você é o que existe ao dispereço e à solidão Nada existe, é o tempo muito triste sem você Meu amor, meu amor Nunca te ausentes de mim Para que eu viva em paz Para que eu não sofra mais Canta em algo assim Um mundo sem você Música 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 Sem você, sem amor, é tudo sofrimento Pois você é o amor que eu sempre procurei em vão Você, eu quero resistir ao dispereço e à solidão Nada existe, o mundo é triste sem você Meu amor, meu amor Nunca te ausentes de mim Para que eu viva em paz Para que eu não sofra mais Tanta mal assim No mundo sem você Música Martina de Silva, everybody Música Música